Olá, Nick Maroni. Manhã de segunda-feira, Central de Polícia da cidade de Arapiraca. A equipe do doutor Carlos Humbertos assume agora o plantão das próximas 24 horas. Ou seja, assumiu, tem cerca de uma hora e meia, duas horas o plantão, que está bastante calmo, apenas com muitas pessoas vindo até a Central de Polícia em busca daquele boletim de ocorrência de furto de celular, roubo de motocicleta, enfim, documentos perdidos, entre outras coisas. Mas o fato que chama a atenção é que na tarde de ontem, já próximo do meio-dia, início da tarde, a Polícia Militar do Terceiro Batalhão fazia rondas pelo residencial Brisa do Lago, aquele trabalho ostensivo e, logicamente, parando algumas motocicletas e alguns automóveis para averiguar a situação, se a pessoa está armada, enfim, aquela coisa toda. Trabalho de praxe que acontece diariamente aqui na cidade de Arapiraca. E aí, uma motocicleta se aproximando de onde se encontrava uma viatura da Força-Tarefa e desobedeceu esta ordem de parada. E se evadiu pelas ruas do conjunto, a viatura iniciou uma perseguição e, o que aconteceu, pasmem os senhores, o condutor da motocicleta, de posse de um revólver calibre .38, meteu bala na viatura da polícia, que prontamente revidou. E aí, alvejando o indivíduo na perna, ele caiu da motocicleta e veio a se machucar ainda mais, e também a passageira que se encontrava com ele. E aí acontece que o SAMU foi acionado, os dois foram socorridos para a unidade de emergência. O sujeito com um tiro na perna e a mulher toda machucada. Foram medicados, logicamente, mas a história vai terminar aqui, meu amigo, na central de polícia, porque de onde já se viu? Você recebe horda de parada, está armado e mete bala na polícia. Claro que está com vontade de morrer. E ainda mais você percebe nas imagens aí, o dia ontem não foi frio nem um pouquinho, por volta do meio-dia, o cara caído aí no asfalto, no paralelo, isso quente pra caramba, esperando a chegada da viatura do SAMU. Mas ele pediu, ele pediu por isso porque estava armado, não é polícia, e ainda atirando a polícia, não é homem de bem de forma nenhuma. E o resultado foi esse. E isso assustou os moradores do conjunto residencial Brisa do Lago, porque imagine só, no horário do almoço, você está ali com a sua família e o indivíduo numa moto, feito um louco, correndo da polícia e atirando. E atira de volta e, na maioria dos casos, uma bala perdida pode atingir uma vítima inocente. Graças a Deus que isso não aconteceu. Mas, esse sujeito colocou a vida dele em risco, a vida dos policiais e a vida de terceiros, de outras pessoas, mas não deu certo de jeito nenhum. Está bem que os agentes de polícia aí, os policiais militares, que estavam nesse trabalho ostensivo lá no Brisa do Lago, foram precisos, não, somente imobilizar, atira na perna. Aí, ele foi conduzido lá pra Ué, pra ser, enfim, ser atendido pela equipe médica. Mas, vai ter muito o que explicar aqui para o delegado, quando receber alta da unidade de emergência, Nick Maroni. Foi esse o fato que chamou a atenção no dia de ontem, aqui na capital do Agreste, ou seja, no município Arapiraquense. Eu volto com você nos estúdios.